Abenção do Teu povo, meu Pai! Oh, Jesus! Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia! Quem pediu pra Deus? Ei, moça, Ele vai renovar tudo esta noite! Quem pediu pra Deus curar? Deus cura também, viu? Aleluia! Se prepare, aleluia! Se prepare, oh, Jesus! Quem pediu pra Deus, restaurar? Quem pediu pra Deus, perdoar? Se prepare, eu não enxergue o meu ente, Eu não enxergue o meu ente, eu não enxergue o meu ente, Eu deixei o meu fio, O teu cabocas, uma bucada, ele te cruzou, E não mandou ninguém, Pra lhe representar, sabe por que, olha, olha? Ele mesmo fez, é real, sua presença aqui, neste lugar Quando Ele chega, a doença não aguenta, ela vai embora, olha o milagre de Deus Quando Ele chega, quando Ele juga, quando Ele chega... Já chegou aqui, então repetiu, até o Senhor Pai. Seja renovado agora, repetiu, pra Deus curar. Mas Jesus, chega curado agora, o Senhor Pai, ele já está respondendo. Ele já está respondendo. Ele já está passando aqui, ó. Ele já está passando aqui, ele já está passando aqui. Receba, 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 receba. Ele já está passando aqui, ele veio, sinta ele aí. Ele veio, está queixando a danção. Ele veio, levanta a sua mão. Ele está passando aqui, ó. 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 Ele está passando aqui. Ele está passando aqui, ó. Meu Deus, a Tua presença é plena de sonhar, que eu me chame e cante a mão, aleluia, e não mandando alguém, para lhe representar, eu me mexo no feio, é real, a Tua presença é plena de sonhar, quando Ele chega, a doença sai da frente, e Jesus está passando a ele, a mão, Ele já está aqui, Ele já está aqui, aleluia, aleluia, você tem o verdade para receber, você tem o verdade para receber, tá aí, ó Jesus, aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, agora, adoro ao teu nome, glória a Deus, o que Deus está passando, ó Jesus, seja relobado agora, ó Jesus, seja curado agora, E pedindo para Deus restaurar Deus já está restaurando Deus já está restaurando Oh Jesus, eu tenho a Tua presença, meu irmão Te abriendo em tesouros hoje na noite E esse Deus te ensina nessa noite Com o Teu poder Sinta Ele aí Ele veio, me sentou no meu chão Ele veio, levou-te a Sua mão Você está sendo curado Você está sendo adorado Porque Ele veio Receba a cura, receba a chão de Deus Se alguém acredita em outra mão E dá glória para o Senhor Ele já, Ele já chegou aqui Oh Jesus Com a salva de palavra e forte E dá glória, dá glória para o Senhor excelente Glória a Deus, Jesus Aplausos Aplausos Aplausos